Pela cidade É a outra Tá na hora de papá Pela cidade de novo É? É, amor, e ela tá rodando a mãozinha aí, ó Pela cidade A roda gira, gira, gira A roda no ônibus gira, gira, gira Gira, gira, gira Gira, gira, gira A roda no ônibus gira, gira, gira Pela cidade O motorista faz Bi, bi, bi Bi, bi, bi O motorista faz Bi, bi, bi Pela cidade Faz mais, amor Como é? A roda no ônibus gira, gira, gira Gira, gira, gira Gira, gira, gira A roda no ônibus gira Pela cidade O motorista faz Bi, bi, bi Bi, bi, bi Bi, bi O motorista faz Bi, bi, bi Pela cidade Canta aqui Minha gente Canta aqui, papai Canta aqui, papai A roda no ônibus gira, gira, gira Gira, gira A roda no ônibus gira Pela onde Faz mais, amor Faz Como é? A roda no ônibus gira, gira, gira Gira, gira, gira Gira, gira, gira A roda no ônibus gira Pela cidade O motorista faz Bi, bi, bi Bi, bi, bi Bi, bi O motorista faz Bi, bi, bi Pela cidade Canta aqui Minha gente Canta aqui, papai Canta aqui, papai A roda no ônibus gira, gira, gira Gira, gira A roda no ônibus gira Pela onde